Elos táticos, grandes, o governo da Nóis Fitúti, os italianos sabem o que é isso, mas a ideia do eurocomunismo parece uma ideia muito válida, até hoje, é a ideia de articular socialismo e democracia. O Fortunato me fez a gentileza de ler um trecho do meu livro, e eu diria, sem democracia não há socialismo, e sem socialismo não há plena democracia. Mas a história constatou isso, o colapso dos países dito socialistas não resultou só de uma crise econômica, ou de pressão internacional, resultou de falta de democracia. Tanto é verdade que não havia democracia, que aquilo ruiu como um castelo de cartas, e imediatamente surgiu no lugar um capitalismo selvagem. Ou seja, a participação popular naquele processo era nenhuma. Então eu diria isso, defendendo o eurocomunismo, eu diria que foi uma proposta, talvez a mais brilhante nos últimos tempos feitas, nos quadros do marxismo, de uma estratégia adequada ao Ocidente, adequada às sociedades complexas que estão aí. Socialdemocracia é outra coisa. Também, vejam bem, a etapa da socialdemocracia. Uma coisa da socialdemocracia, até a Primeira Guerra Mundial, era o partido operário, partido para o qual colaboraram Marx e Engels. Há uma socialdemocracia já conciliadora entre o primeiro pós-guerra e o segundo. Depois do segundo pós-guerra, cada vez mais a socialdemocracia se afasta do marxismo, só se alívio. Então, hoje, por exemplo, qual é a diferença que há entre um governo socialdemocrático e um governo neoliberal? Qual é a diferença que há na França entre Stroskamp, agora não é mais Stroskamp, que todo mundo sabe o que ele fez, e Sarkozy? Praticamente nenhuma. Mas é isso, uma defesa final do eurocomunismo. Gente, muito obrigado pela participação em vocês, de novo obrigado aos organizadores, e evidentemente, lamento que nem todas as perguntas que vocês fizeram, todas pertinentes, possam ter sido respondidas na contempo. Mas eu espero encontrar vocês em outras ocasiões. O Marcos tem me convidado de dois em dois anos. Espero que ele não vacine e me convidá-lo para o próximo encontro nosso. Bem, como o professor Carlos Nelson já fez os agradecimentos e já se despediu, fica mais fácil o meu papel aqui. de pedir aos inscritos, de solicitar aos inscritos, os próximos, né, o Fábio Frosini, que já declinou da inscrição, o Deo Roio, o Raul Burgos, a Virgínia e o Carlos Velo. Todos declinam, né? Ok, então, não passa a palavra agora para o professor Fortunato Catiapes. Obrigado. 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 ou até mesmo pressa do sistema patriarcal da família. Ao tempo stesso é também uma militante política que, talvez, milita em um partido. Mas agora, a dois move usam o conceito de discurso porque no conceito de discurso emerge, em qualquer modo, l'atmosfera ideológica, como você disse, em que todos esses elementos vêm congiuntos, ou seja, l'essere operaria, l'essere multi, l'essere... Allora, la coemufo, vogliono dire, com o conceito de discurso, é que identidade de um soggetto não é determinada semplicemente da posição do soggetto no âmbito da estrutura. Não estão dizendo que a estrutura é a combate, estão dizendo que não é o único elemento determinado e que identidade, apunto, da dona, em que, por exemplo, é, apunto, constitucida da altri, da altri elementi e insieme constituciono ciò que é o único que há no curso que não é reduzione ao linguagem. Cioè, voglio dizer, in qualquer modo, anche la estrutura deve emergere em que, por exemplo, que se pode chamar ideologia, em que, por exemplo, que se pode chamar linguagem, em que, por exemplo, que se pode chamar de outra maneira. Em qualquer modo, deve ser messo em parola porque senão não existe reta. C'está algo que não é messo em parola que não existe. Ou existe, mas não se ne acorgeria de ninguém. Insomma, bisogna porre o problema da relação, do rapporto entre o o objeto e o objeto. C'está algo que é um objetivo que sejam, que é um objetivo interpreta, é um objetivo que sejam essa objetivo que sejam e que a relação sejam, 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 Eu vou responder a questão que foi colocada pelo Rodrigo, é uma questão muito complexa porque ela trata do percurso da obra do pensamento do Lacal. O Lacal tem um primeiro momento entre a década de 60 e 70 em que ele está na Argentina e toma contato com a experiência do peronismo e ali ele tem o pensamento dele em torno do problema da formação da identidade na luta política. Eu concordo com você nesse período ao conceito de discurso ele tem até um sentido abstrato. O que é muito diferente do desenvolvimento que ele tem na década de 80 e na interlocução dele com o Foucault que eu discordo que seja um tipo de nominalismo. E eu vou te dar um exemplo que é a situação das mulheres na Europa Ocidental. É lógico que a estrutura existe, essas mulheres estão presentes na estrutura operária, são trabalhadoras, nos mais diversos tipos de emprego, mas ao mesmo tempo são mulheres, mães oprimidas pela estrutura patriarcal, muitas vezes militantes de organizações políticas. Nesse caso, o conceito de discurso serve para eleger uma atmosfera ideológica onde esses elementos reais, concretos da vida podem se reunir e se compor num universo identitário. Nesse caso, a identidade não é determinada apenas por um desses elementos que eu citei, por exemplo, ser mulher e mãe, mas por todos em conjunto, é uma identidade construída por todos esses elementos. Nesse caso, a estrutura emerge, e é lógico, ela emerge como ideologia, ela emerge como linguagem, emerge como palavras, porque sem as palavras, sem a linguagem, esses elementos não poderiam emergir e logo eles não seriam percebidos pelos sujeitos. e a questão de fundo a esse problema é justamente a relação entre objeto e sujeito. E eu coloco a questão de que sim o sujeito que interpreta um objeto é imperceptível e nesse ponto o discurso tem uma relação com a estrutura que é fundamental, porque ele consegue congregar diversos elementos presentes na realidade concreta numa dimensão, que é a dimensão discursiva. Obrigada. 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 Chegamos então ao final da quinta mesa redonda Cesarismo Periférico e gostaria de agradecer então a presença do professor Carlos Nelson Coutinho e do professor Coutinho Coutinho e do professor aproveita a ocasião para convidá-los para a sexta mesa redonda de amanhã Cultura e Linguística que será composta pela professora Anitta Helena Leia Durante e Peter Mayer Obrigado.